Você não tem ju... Esse telefone aí que eu tô ficando louca aqui. A sua irmã falou pra mim que disse que você foi preso. Você falou pros policiais que tinham droga no seu caminhão. Os policiais teve que desfazer toda a sua carga e no fim não tinha nada, moleque. Pelo amor de Deus. Diz que o atalho advogado foi te tirar. Tem como você me ligar? Urgente! Pelo amor de Deus, Alexandre. Por que que você fez isso? Por que que você fez isso, Alexandre? Falar que tinha droga no caminhão e não tinha? É, mas não. Tá de boa, velho. O advogado ligou lá e... Não vai fazer o que, velho. Não é? Me parou e perguntou. Me parou. Bateram só. Machucou minha costela só. E minha cara... É, falou que já parou eu falando que sabia que eu tava com droga. Eu já tava meio nervoso. Falei, tá com... Eu tô com droga. É onde? Não, se você tá com droga aí, conta tudo pra falar. Eu falei, eu tava com droga na primeira fiada do caminhão embaixo. Aí tem quatro mil quilos de c... E seis pistolas. Rapaz, juntaram em seis polícias descarregando o caminhão. Pá, pá, bateu as caixas. Antes de começar a bater as caixas, já tinha dois bagulhos de televisão. Aí não tinha p... O baixinho desceu bravo, baixinho da suada. Me chamou a bota nas costas ali, já. Aí os outros caras lá não deixou ele me bater mais. Aí eu já tinha ligado o advogado, né? Você não tem juiz, não? Ei, você tá doidão? Você tá louco? Quantas vezes eu falo pro cê, meu filho? Respeita os policiais, meu filho. Respeita. Eles estão na pista pra fazer o serviço deles, c... Filho de uma... Chegar aqui que cê vai levar uns tapas na cara vai ser de mim. Cachorro. Nunca mais na vida deles, moleque maluquês. Vamos revistar o caminhão dos outros. Nunca mais. Filho de uma... Falei, falei que não tinha, não tinha. Já falou. Eu sei, rapaz. Tá droga, eu sei onde tá. Eu falei, tá mesmo. Tá lá na frente, lá. Lá na frente do caminhão, lá. Na primeira fiada. Vai pegar o moeno. Tô tudo ralado aqui, velho. Ele tá doido. É bom que eles te dê uns tapas na cara.